A situação do Bolsonaro na região Nordeste, ela tá indo de mal a pior. Tanto que um ex-aliado do presidente disse que o Bolsonaro tá lascado na região. E ele deve tá mesmo, pessoal, porque o Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, o ministro mais poderoso do governo, praticamente jogou a toalha com relação ao Bolsonaro no Nordeste. Ele é do Piauí e é o presidente do PP, ou Progressistas, mas liberou o PP estadual a fazer a coligação, as alianças com quem eles bem entenderem. Não precisa ser com o Bolsonaro. Na verdade, o que ele tá falando é, olha, façam aliança com o Lula, que é muito mais negócio pra gente, porque Bolsonaro, ele pega muito mal, mostrar que nós somos aliados de Bolsonaro. Então, façam as alianças aí com o Lula, que tem feito acenos ao PP, principalmente em Sergipe, por enquanto. E Bolsonaro, ele tá tentando melhorar a reputação dele na região, mas depois de ter chamado os nordestinos de pau de arara, ele pode fazer as viagens que ele quiser pro Nordeste. Gente, essa semana ele vai viajar por três estados da região, que a aprovação dele é irreversível na região Nordeste, como esses antigos aliados de Bolsonaro mostram na entrevista, ou nas entrevistas para o antagonista que eu quero trazer agora, mas antes você vai clicar no botão de gostei. Obviamente, eu peço seu like, é muito importante, e se você ainda não é um inscrito no canal, você tá perdendo tempo de vida. Se inscreva, clique no botão, ative também as notificações. Um ex-aliado do presidente no Nordeste, será que é o Julian Lemos? Não sei, pode ser. Joguei aí o nome, é uma hipótese que seja o Julian Lemos, o cara que tira fotos sem camisa com o Carluccio. Um ex-aliado de Bolsonaro no Nordeste, que pede reserva porque reconhece ainda ter votos no bolsonarismo, ou seja, eu vou falar isso do Bolsonaro, mas revela meu nome não, porque eu ainda tenho uns votinhos aí de bolsonaristas. Ele falou o seguinte, Bolsonaro está lascado aqui no Nordeste, ele não tem chance alguma, tomará a maior surra da vida dele, vai apanhar como nunca apanhou. Peraí, 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 peraí. A gente sabe que quando o Bolsonaro começou a se engraçar com Ana Cristina Valle, a mãe do Jair Renan, a segunda esposa dele, ela ainda era casada, ela era casada. O Bolsonaro agora adora uma família tradicional, né? Pegando mulher casada. E o ex-marido dela era militar, ficou esperando o Bolsonaro na saída. Pegou o Bolsonaro na saída do Congresso e deu um socão, deu uma muqueta na boca do Bolsonaro. E estão falando que essa vai ser uma surra maior do que a que ele levou do ex-marido da Ana Cristina Valle? Então aí o Bolsonaro vai ficar com o rabo preso mesmo depois dessa surra que ele vai levar ao Nordeste, que se for pior do que aquela que ele levou do militar. Vai apanhar como nunca apanhou. Quando vem aqui, é o mesmo grupinho que o acompanha, o mesmo gado véi pingado. Não tem gente nova apoiando o presidente. Essa é uma informação interessante. Porque sempre a gente vê uma multidão, ó os bolsonaristas, olha o apoio do presidente. Será que são sempre as mesmas pessoas? E é explicado essa rejeição do Bolsonaro. O Bolsonaro hoje é rejeitado na região Nordeste por 60% da população. E mais ainda, só 18% apoiam o Bolsonaro. Isso segundo o Datafolha. E aí vão dizer, ah, mas essa pesquisa é comprada, essa pesquisa é mentirosa. Olha, se essas pesquisas fossem compradas, se essas pesquisas fossem mentirosas, o Ciro Nogueira não teria liberado o PP para apoiar o Lula no Nordeste. Para, né? Vamos raciocinar um pouco. Por que o Ciro Nogueira está fazendo isso? Porque acabou o Bolsonaro na região. Ele está lascado. Olhem só o que esse outro apoiador disse. Outro parlamentar de partido do Centrão e do Ceará afirmou em reservado ser muito complicado o Bolsonaro ter a mesma quantidade de votos de 2018 no Nordeste. O povo nordestino é pragmático. A vida piorou com o Bolsonaro. Eu vou trazer para vocês os resultados da eleição de 2018. Na região Nordeste, que foi a única região que o Bolsonaro perdeu, o Fernando Haddad teve 70% dos votos. 70%! Teve 20 milhões de votos. O Bolsonaro teve 30%, que corresponde aí a 8 milhões de votos. 30% seria mais ou menos a diferença que Bolsonaro tem hoje na rejeição. Bolsonaro é rejeitado por 60% do eleitorado e seria, teoricamente, aprovado por 30%. Seria essa quantidade de votos do primeiro turno de Bolsonaro. O problema é que hoje o Bolsonaro tem só 18%. E o Bolsonaro tomou essa surra no Nordeste contra o Haddad. Não é contra o Lula. E aí que começa a complicação para o Bolsonaro. O primeiro ponto é que, como esse parlamentar falou, o nordestino é pragmático e a vida dele piorou com o Bolsonaro no governo. E, de fato, piorou. A vida de todos nós. Só que a vida dos mais pobres piorou ainda mais por conta do caos sanitário e do caos social que foi provocado. O caos econômico, o aumento dos preços, o aumento da inflação, queda no emprego. E a região norte e a região nordeste são as duas regiões que têm a maior desigualdade social quando você compara com as outras regiões de estados. São as duas regiões mais pobres. E quando você tem, principalmente no Nordeste, um candidato que nunca foi bem visto, nem em 2018, com o Bolsonaro, que piorou a vida no nordestino, e, do outro lado, o Lula, não precisa nem pensar duas vezes na cabeça do nordestino. É claro que eles vão votar no Lula. E em massa. E o problema é que essa situação provoca uma dificuldade para o Bolsonaro construir apoio regional. E aí você vai me dizer, olha, mas não precisa de apoio regional. Em 2018, o Bolsonaro venceu as eleições sem ter apoio regional algum. E você está certo. Porém, tem que tomar muito cuidado. Você não pode usar 2018 como padrão. Você não pode usar o que aconteceu em 2018 como regra. 2018 foi uma exceção. Bolsonaro vencer 2018 sem apoio regional é uma exceção. Se acontecer novamente agora em 2022, se acontecer em 2026 e 2030, aí nós podemos falar. Tem uma nova tendência. Mas como vocês estão vendo, não é essa nova tendência. A tendência é uma volta à normalidade eleitoral que nós tínhamos até 2014. E quem no Nordeste vai querer fazer aliança com Bolsonaro? Quem vai querer subir no palanque com Bolsonaro? Ninguém. Nem o Ciro Nogueira. E o PP está preocupado com isso. Porque o PP sabe que precisa formar bancada. O PP é um partido fisiológico. E olhem só como está a projeção. Se o Lula vencer as eleições, é muito provável que o PT faça uma bancada grande. União Brasil é um partido também que vai ter um fundo eleitoral muito robusto. Vai fazer uma bancada grande também. O PL é o partido do Bolsonaro. Em São Paulo tem o Eduardo Bolsonaro e o Tiririca. Dois grandes puxadores de votos. Vai fazer uma bancada grande. O PSD do Gilberto Kassab também tem essa perspectiva. Qual que vai ser a localização do progressistas na fila do pão? O Ciro Nogueira está desesperado exatamente com isso. Então há uma dificuldade do Bolsonaro de criar esses palanques regionais na região Nordeste. E há uma dificuldade, além disso, pessoal, porque o Bolsonaro, ele sempre foi um candidato, um político de nicho. Ele nunca foi de grandes multidões ou de grandes ideias. Tanto é que o Bolsonaro, hoje, ele é extremamente nichado. Ele tem um apoio de 25% da população brasileira que é exatamente a quantidade de eleitores que pensam exatamente como ele. Ele não consegue transcender o pensamento do eleitor como o Lula fez em 2002 e também em 2006, como o Dilma fez, como o Fernando Henrique fez, como o Collor fez e como ele próprio, o Bolsonaro, fez em 2018. Mas o Bolsonaro, ele voltou aquele patamar de político nichado, que era uma espécie de sindicalista de militares, tanto que depois da primeira eleição dele para deputado federal, ele só perdeu votos. E aí ele conseguiu aumentar a votação dele quando ele tem o apoio da televisão. Isso em 2010, depois de ficar dois anos aparecendo no CQC. E aí, de 2010 a 2014, aparecendo em CQC, aparecendo em Superpop, a voz do Bolsonaro e esse palanque que foi dado a ele fez com que a voz dele ficasse mais conhecida e conseguisse atingir uma parcela maior da população que estava revoltada com o status quo. E por isso ele foi o deputado federal mais votado no Rio de Janeiro em 2018, em 2014, com mais de 500 mil votos. E aí, com todo o sentimento antipetista, com todo o sentimento de combater a classe política, ele foi eleito em 2018. Mas ele não deixou de ser um candidato nichado, tanto que o discurso de Bolsonaro é um discurso para nicho. Desde o primeiro dia de governo, ele abraçou a ideia do Steve Bannon de governar somente para os convertidos. E o que o Eduardo Bolsonaro tem feito recentemente no Twitter, mostra isso. O Eduardo Bolsonaro, nós descobrimos qual vai ser o papel dele na campanha do Bolsonaro. O papel do Carlucci vai ser cuidar da comunicação. O papel do Flávio vai ser a articulação. E do Eduardo Bolsonaro vai ser ativar a base bolsonarista. Por isso que ele fez o ataque recente às mulheres engenheiras que trabalham para aquela empresa que está prestando a construção, que está fazendo a construção lá do metrô em São Paulo. E o metrô caiu. Fez um buraco, abriu uma cratera. E o Eduardo Bananinha culpou a empresa ter muitas mulheres engenheiras pela situação do desabamento. Só que ele está fazendo isso por quê? Para ativar, mais uma vez, esse eleitorado, que é um eleitorado preconceituoso. Por isso que o Sérgio Moro não vai conseguir pegar o eleitorado do Bolsonaro. Porque ele não faz esse discurso radical, esse discurso preconceituoso. Mas, como eu falei, é um discurso nichado. O negócio é que o Bolsonaro, ele tem hoje 25% da população brasileira que pensa igual a ele. O Bolsonaro, ele se enfraquece quando essa parcela da população reduz, muda de mentalidade. Foi o que aconteceu de 2019 para cá. Porque a pesquisa do Datafolha de 2019 apontava 30% de pessoas pensando como Bolsonaro. E ele tinha o apoio de 30% do eleitor. agora, 24%, que é exatamente o apoio que o Bolsonaro tem. Ele está lascado no Nordeste, pode fazer quantas viagens para lá ele quiser, mas eu aconselho o Bolsonaro a não comer acarajé. Porque o acarajé de Salvador é um acarajé porreta. E aí, meu amigo, ele não vai nem conseguir se internar em São Paulo. Ele vai ter que, para Marte, fazer uma desobstrução, talvez com uma sonda alienígena, porque o bicho vai pegar se ele comer um acarajé bem porreta na Bahia. Se você gostou, clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profileo e também no Twitter, arroba Profileo Oficial.